Mais cedo, mais cedo eu quis fazer a dancinha do Siri com o rapaz Aí rolou uma brinca, não deu pra fazer, né? Aí eu vou cantar a música do Siri Que é a música nova nossa da gente, ó A música nova, ó, ó, ó Porque eu gosto muito de ir pra praia Pra curtir uma praia Quem gosta de curtir uma praia, aí levanta a mão, curtir uma praia É, comer um negocinho do mar, né? É bom E o Siri, rapaz, o Sirizinho bem feito é bom demais Então nós vamos lançar agora a dança do Siri, certo? A música é assim, ó Eu amo Caraguejo, Camarão, Catupiry Agora eu vou lançar a dança do Siri Eu amo Caraguejo, Catupiry Dá a dança do Siri, vai lá, vai, 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 vai Vai na dança do Siri, vai na dança do Siri Pedi pra parar Todo mundo olhando pra aqui Olha pro palco, olha pro palco, olha pro palco Faz a posição do Siri A posição do Siri Todo mundo na posição do Siri Aí agacha Aí primeiro nós vamos pro lado de lá, viu? Só vai pro lado de lá e volta pro lado de cá Vai pro lado de lá, viu? Quem tem fé em Deus aí, quem tem fé em Deus Quem torce pro Flamengo Quem torce pro Corinthians Então se liga na música nova Que é a dança do Siri Agacha no Siri Vai, vai, vai E vai na dança do Siri 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 Vem no Cíerte Vamos juntos Eu tô comendo água, e não tô nem aí Agora eu vou lançar agora, a dança do Siri Eu tô comendo água, de novo pra lá, pra lá, vai lá Vai na dança do Siri Vai na dança do Siri Vai na dança do Siri Quem gostou, faz barulho aí, por favor, meu povo